Salve, salve pra quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui pra conhecer as novas novidades do Insane Eu não tinha visto ainda, eles incrementaram algumas opções que a gente vai descobrir ao vivo aqui com vocês Eu estou em live aqui na Twitch e a gente vai descobrir tudo que o Insane trouxe de novo aqui pra gente Bom, vamos começar aqui com uma parte que é muito importante, isso daqui velho Agora tem como fazer o withdrawal do seu balance em criptomoedas Então, por exemplo, se você entrar e não quiser sacar skin de CSGO, você pode sacar em criptomoedas Pô, isso é legal pra caramba Inclusive eu tenho aqui um belo de um saldo, mas aí você pode falar Pô, Saulão, tira esse saldo todo Esse é o pagamento pelos vídeos, guys, eu tenho que gravar os vídeos com esse saldo durante o mês Então eu não posso chegar aqui e retirar todo esse dinheiro de uma vez Obviamente eu vou tirando aos poucos, mas eu tenho que gravar os vídeos primeiro com esse saldo Inclusive, se eu perco, eu perdi meu dinheiro Se eu ganho, eu ganhei mais dinheiro ainda Eles me dão esse saldo aqui pra eu gravar durante o mês inteiro O que eu ganhar é meu Aí, Saulão, e se você gastar todo o saldo e não tiver gravado todos os vídeos? Eu tenho que depositar dinheiro meu pra gravar os vídeos Porque eu prometi pra eles que eu ia entregar tantos vídeos Então eu tenho que ficar como? Bem ligadinho quanto que eu vou tirando por dia, entendeu? Porque senão eu tiro tudo e depois eu tenho que depositar Mas vamos lá, se você se interessou pelo Insane, ainda mais agora com esse fato de dar para retirar Skins de CSGO ou em Criptomoeda Inclusive, tem como você retirar pelo próprio dólar, né? Que seria o SBT, que é da rede Tether Você também pode retirar pelo Tron, Ethereum e Bitcoin Se você quiser entrar aqui no Insane, é só você entrar pelo link que tá no comentário fixado Clicar aqui em recarregar e utilizar o cupom SALLO S-A-U-L-L-O Caso seja a sua primeira vez depositando no site Esse seu primeiro depósito usando o cupom SALLO Você ganha 100% de bônus no depósito Ou seja, depositou 100 dólares Você vai receber 100 dólares mais 100 bônus Se você depositar 300 dólares Você vai receber 300 dólares mais 300 bônus Então qualquer valor que você depositar usando o cupom SALLO do seu primeiro depósito Vai ter esses bônus em cima E além disso, se você também quiser usar o cupom SALLO30 Te dá 30% de bônus em todos os depósitos Então você consegue usar inclusive no primeiro Dá pra você combar o cupom SALLO com o cupom SALLO30 E se você colocar Insane.GG no seu nome, você ganha mais 10% E a segunda novidade que eu queria mostrar pra vocês É que eles colocaram caixas de skins de CSGO aqui Por enquanto, só vem essas caixas default Eu não sei se eles tem planos pra colocar novas caixas Tipo CSGO.net Mas me parece interessante Não tem nenhuma caixa de mais de 10 dólares Vamos abrir logo aqui a caixa mais cara Vamos lá É Vamos mudar o KIK1BOX KIK1BOX? Só merda Opa, merda de novo Ah, essas caixas estão muito ruins, velho E se você quiser verificar se o drop foi real Você abre aqui o random.org Mas não é nem culpa da caixa em si É que realmente as skins que vem nessa caixa Não pagam o preço pra vir O Profit tem que ser dessa 12 pra cima, tá ligado? O resto é tudo prejuízo Então não vale muito a pena Uma perda de tempo É mano, eu não gostei tanto não É porque eles pegaram as skins padrões do CS, né? A caixa do CS é muito ruim Eles tem que criar algumas caixas personalizadas Que aí sim vai ficar muito interessante Ó, o site tá legal A abertura tá muito interessante Tá bem legal Porém, eles tem que, urgente Criar algumas caixas do próprio Insane Vamos fazer o seguinte O que a gente vai fazer aqui, ó A gente vem aqui Selecionar tudo Vamos apostar tudo aqui Mandei 8 dólares E eu posso ganhar 32 se o 5 ficar Perdi tudo Tá, agora vamos pegar aqui algumas skinsinhas Pra gente brincar então Vamos pegar várias skins de 100 dólares, mano Então rapaziada Já peguei aqui 6 skins de 100 dólares E a gente vai brincar aqui um pouquinho No modo do Crash O Crash basicamente é um gráfico Quanto mais ele sobe Mais a gente ganha Só que no caso agora Mamei Vou de novo Vou de novo Mara que dê bom agora 1 2 Ai, meu Deus do céu Mais uma tentativa, mano Se a gente perder agora A gente vai ter que meter um all-in 2x, mano Pra recuperar tudo Senão perdemos tudo E vida que segue, né Tá A win 2x 1 3 4 E sobe Pelo amor de Deus Mano, foda-se Ah, se depois eu tiver que depositar mais Eu deposito Eu não quero nem saber 600 dólares até 2x Foda-se 600 Irmão, eu sou maluco Eu não tô louco 1.200 dólares até 2x Eu perdi 2.400 dólares Mano, não tô pra brincadeira aqui não Cês tão ligados, né Ai Ok Ok Recuperamos 900 Mais ou menos Mais 900 no rolê, irmão Ai, 2x, por favor Estou à beira da loucura Uff Recuperamos então 1.800 Mais ou menos Se der bom agora a gente recupera tudo 600 dólares até 3x E eu quero ter esse dane Boa Caralho É isso 5.700, irmão Recuperamos Glória Adeus Tô de olho nessa Fire Serpent Já faz um tempo, viu O Ifidral Market Offline Será que alguma dessas daqui veio? E essa daqui veio Carambit Fade Dependendo da quantidade de fade, né A gente pode até aceitar ST Ideal Fade 0.009 Mano, aparentemente o float dela é 0.009 Porra, já me atrai Ih, o CS tá off? E aí, se a questão aceita ou não aceita? Vendo assim, velho, eu vou pegar Aceitei O resto eu vou vender aqui Vou deixar como saldo Pra gente continuar fazendo os vídeos Então agora eu tenho aqui no meu inventário Uma faca Eu só espero que isso aqui não seja bait Porque o que mais me atraiu nessa faca É o float Aí, guys Eu aceitei a faca Ela já tá aqui no meu inventário, ó O float tá certo 0.009 O pattern dela é um pattern 6 Vamos torcer para esse pattern 6 não ser troll 6 80 e 3 Mas tá bom, mas tá bom Tá ok, tá ok É uma faca bonita Eu amigo Velho, eu saio do Insane Olha o que vem 251x, velho É muito x, né E gente perguntando aqui também Quanto que vale essa faca na Steam Ó, a última vendida foi por 9,526 Mas a mais barata encomenda é 8 mil Só que ninguém vende por esse preço, né Então vamos dar uma olhadinha nessa faca, hein 5, 4, 3, 2, 1 Foi Mano Mano Tá bonita, velho Por mais que o fade dela não é tão alto É uma faca totalmente decente, velho Muito top essa carambitezinha, mano A única coisa que ia mudar é que ela ia ficar mais rosa Como vocês podem ver aqui Essa é uma carambite 100% fade Ela é mais rosa Praticamente toda rosa e um pouco de amarelo A minha, ela é mais roxa Menos rosa e não tem amarelo Tem gente que gosta mais dessa com roxo do que a com rosa Eu particularmente gosto mais da rosa Aí vai o gosto de cada um Se você gostou do vídeo, já deixa aqui like Se inscreve no canal Eu, Beno Nessa Um beijão do solo pra todos vocês É isso aí Fui Tamo junto, né? Tchau